São Pedro, o piorar as cousas e o melhorar a tinta no papel, imprecimos as cousas do foral. O senhor, temos aqui o exemplar, talvez tiraremos um bando por um pedaço. Temos aqui o exemplar, o foral antigo, sobre o qual discutiremos os novos termos. Então, empecemos a discutir o que nos trouxe aqui? Sim, será. Então, conhecermos o gado do vento, o gado do vento, o gado do perdido. Terá de ser reclamado oito dias, oito dias, parece-lhe bem. E se não for reclamado, encorre o faltoso em pena de curto. Claro, 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 claro. Pois senão, andava por aí tudo com o gado uns das outras. É verdade, senhor. Então tem lá uma conta de um gado? Não, 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 não. Senhora, então o gado do perdido, que lá é o gado que anda por aí pelas serras sem dono. Se for encontrado por algum dos homens, deste termo, deverá ser entregue e comunicado à Alcaidaria. O menor do mado arrecadará os direitos da pena de curto e pagará o gasto que essa pessoa tiver enquanto o gado estiver com ela. Por isso, o basto, senhores, também tem preço. É verdade. É muito, parece-lhe justo, parece-lhe justo. Isto tudo parece-lhe justo, mas acho que agora poderíamos colocar-lhe as portagens. Aqui nas portagens parece-lhe muito bem. Há-lhe dado muito que a falar esse tema das portagens. Eu peço que as portagens devem ser pagas por todos. Por moradores e... Eu também acho. Por todos. Sim, mas quem não mora neste tempo também irá pagar? Para mim paga-lhe todo. Ah, senhora, penso que os moradores não poderão pagar. Pense que todos irão pagar? Claro. Não, os moradores... Por exemplo, eu tenho um primo que vive de uma população aqui perto, mas faz vida aqui, trabalha às suas caras daqui. Esse indivíduo vai ter que pagar? Mas claro, está que sim, senhor, vai ter que pagar. Mas porquê, senhor? Se faz a vida aqui, pôs-mas-vivo lá fora. Ó, senhor. Mas, querendo, emprenho uma mulher cá, talvez a sua. Arranhos, vos corta... Tem que morar cá. Está mal, arranhos? É uma afronta, senhor. Podem-nos ver o que é uma afronta. Arranhos, me corta. Vou ficar aqui a ouvir os palteiros sobre a minha esposa. Não pedem licença, doutor Ramiro. Senhor, senhor, me desculpem-me, senhora. Como é uma questão de honra que envolve a preinhesa e os corpos de outro, como é? É para não apreender-se, senhor, a metê-las um dos meios. Sempre, senhor. Ah, mostre-lhe, mostre-lhe. Ferra-lhe, festeçado. Primeiro, não a parte da frente, agora pela parte de trás. Ah, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhor, não precisa-lhe de ordem, já temos de imagem. Não pode-lhe de ordem. Continue-lhe, senhor. Continuar. Tem que ser lugar do ventre. Tem que ser lugar do ventre. Tentaremos de conseguir. Tentaremos prosseguir. Então, mano, portagem. Como é que ficou, aceita então as coisas? Havia problema de portagem, de que um vizinho, fora da Penela, vinha a trabalhar cá, e o senhor dizia que não devia pagar portagem. Então, se vive em outro concelho, neste caso, tenho comércio cá, não me cobraremos portais. Se não morar cá, se não morar cá, ao menos compre cá uma terra, há alguns diferentes numa casa para ficar morador de cá. O que é bem alguma, volto a dizer? Vai tomar!